Vamos embora Tchau pessoal Salve salve galera Beleza Tá piscando Tá gravando Tô indo simbora do interior Vim passar dois dias Aqui na casa da sogra no interior Junto com a minha mulher E agora A gente vai voltar Pra casa Beleza Olha aí a buzina Da polícia Eu vou passar nas casas Buzinando Buzinando A estrada aqui de terra Meu irmão, tá boa Mas Acontece que a mulher tá buchuda Aqui na garupa Aí tem que ir devagarzinho Porque aqui o terreno é muito irregular Aí cada buraquinho É uma pancada Que chacoalha a barriga Eu buzinando aí pro pessoal Pois é Tá batendo aí Olha se tá aberto Tá não Galera Eu tô levando a mulher na garupa Ela tá perguntando Que se o baú Tá batendo aqui Pois é A gente veio passar dois dias aqui No interior E agora eu vou voltar pra casa Lá em Fortaleza Tamo aqui no sertão do Ceará Interiorzinho aqui de Paramotir Aqui é o que é mesmo É Paramotir ou é Canindé? Hein? Oi? Aqui é Paramotir ou Canindé? General Sampaio É porque aqui Pessoal É Você que tá assistindo, né? Aqui a gente fica bem na divisa De General Sampaio e Paramotir Mas lá na frente A gente passa em Teju Suoca Mas aqui é bem pertinho De Canindé Pertinho entre aspas, né? Uns cinquenta quilômetros Mas se for bem na divisa Assim do município Na zona rural É bem mais perto Então fica próximo ao Canindé Muita gente Tá vendo o que aí? Muita gente me pediu Pra eu filmar Canindé Filmar os lugares Onde nasceu Só que não dá não, né? Dá pra filmar onde eu passo Tá entendendo? Ok Aqui o sertãozão Sertão do Ceará Tá muito seco Nessa época aqui Mas é porque Ainda estamos na estação da seca, né? Eu sempre tô repetindo isso no vídeo, né? Quem acompanha meus vídeos aqui no interior Quem acompanha meus vídeos Sabe, né? O sertão tá seco Por quê? Porque não estamos Na época da chuva Os roçados aí do pessoal Ainda nem começaram a plantar Porque só planta, né? Quando chover, né? Não adianta plantar Se não tem chuva, né? Nunca vai nascer Se não tiver chovendo Porque aqui é assim, ó Se chover demais é ruim Se chover pouco também é ruim Ter que chover na medida certa, né? Tô devagarzinho aqui, né? Pra moto não ir piulando É ruim Essa viagem aqui, mano Eu tava fazendo em duas horas Mas dessa última vez Eu demorei quatro horas Porque eu vim parando No caminho Pra mulher esticar as pernas Mas apesar de ser uma viagem Demorada no tempo Em questão de tempo Eu achei bem mais Assim, o tempo passou bem mais rápido Porque antes eu vinha voado Esticando o cabo Não parava Ia direto Saia de Fortaleza Só parava Quando chegava no interior, mano Agora Eu vou devagarzinho Com calma Vou parando Esticando as pernas Batendo as fotos no caminho No instante passa Mal o tempo No instante passa Impressionante Porque tem gente, né? Que diz Ah, vai rápido Vai voado Pra no instante chegar Mas o carinho devagarzinho, ó Olhando a paisagem Pensando na vida É... No instante passa, né? Não quer dizer Você ir na velocidade alta Vai chegar mais rápido Chegar, chega, né? Mas você vai mais Chegar mais estressado Mais... Mais cansado Beleza? Subindo aqui O alto aqui É o pior alto que tem Que é muito íngreme Antes eu viajava, mano Eu tinha uma Fazer Uma moto Fazer 250 Eu saia de Fortaleza De noite Uma 8 horas da noite 6 horas Aí chegava aqui No interior 10 horas da noite Vinha de noite Aqui no meio dos matos Na escuridão Porque aqui não tem luz, né? Aí chegava aqui De madrugada Não, né? Às 10 horas da noite Mais 10 horas da noite Do interior Não tem nada Aqui no meio do caminho Eu tinha muita coragem Agora eu não faço Mais isso, não Agora eu tô mais velho Vem mais com calma, né? Pensando mais na vida E tal É mais tranquilo Não sou tão velho, não, né? Mas É melhor, mano Quando você é novo Você quer as coisas Tudo na hora, né? Quer Eu ainda também sou aperreado Mas Mas agora eu sou mais calmo O cara tem que ir devagarzinho, né? Pensando na vida Aproveitando os melhores momentos Se você quiser ir voado Querendo fazer as corras logo, né? É mais ruim Ok Já, já A gente vai passar ali Em cima do rio Curu Que aqui é a estrada Mas ela vai cortando Tem um rio que passa aqui Chamado rio Curu Aí ele vai passando ali Aí a estrada vai cortando ele Deixar Hilux ali Eu vou buzinando aqui A sirene da polícia E o pessoal vai pensando Que é a polícia aqui no interior Era pra ser de noite, mano Ao ligar os farolzão aqui Piscando Aí No interior é tranquilo, né? Aí quando qualquer pessoa diferente Passa aqui, né? Todo mundo já sabe Que ah, esse aqui não é daqui Esse aqui não é daqui, né? O pessoal já sabe Como vocês podem ver, ó As paisagens, os roçados, tudo Tudo seco Aí tem umas vacas ali Ó, umas vaquinhas magas Boi da cara preta Casinha bonita, ó No interior Aqui é bom, mas Você tem uma casa, né? Pra vir passar aqui Final de semana Depois voltar Eu mesmo Eu vinha planejado Pra passar Três dias aqui Mas Só passei Um e meio Por quê? É porque Tipo assim Mas que é Aqui vida de interior Mas que não é acostumado É bom você vir Só pra passar o tempo, né? Mas aí você tem que resolver Suas coisas, né? Em casa Aí ficar aqui no interior Não dá, né? Você fica preocupado E tal Aí complica Aí você quer chegar Logo em casa Aí também Eu gravei um bocado De vídeo aqui na câmera Aí quer chegar em casa, né? Pra botar na internet Compartilhar aí com vocês Que tá assistindo Aí aqui no interior Não dá pra fazer isso, né? Tem um bebubinho ali, ó Sim, aqui é o rio, ó Aqui é um rio Só que ele tá seco Eu vou botar um vídeo aí Pra vocês verem Eu passando aqui no rio Eu vou botar um vídeo aí Pra vocês verem Como é que fica o rio A gente passa É por dentro da água, mano Aí quando tá muito cheio A gente tem que Passar de balsa Mas agora Não tá cheio Quem acompanhou meus vídeos aí No interior, né? Deve tá sabendo, né? Eu falei bastante isso Provavelmente Quando eu vier de novo Vou fazer uns vídeos mais bacana Mais organizado Porque eu vim agora nesse aqui Deu uns probleminhas aí No equipamento, beleza? Nos equipamentos É complicado, mano O cara Filma as coisas assim O cara tem que ter câmera Microfone É mó onda Não é fácil não, mano Mas depois eu vou investir Nos equipamentos bons aí Pra fazer mais qualidade Pra vocês, beleza? Juntar um dinheirinho Pra comprar uma câmera melhor Fazer uns vlogs melhores Ok Muito buraco, mano Vamos ver Pois é, galera Eu acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeozinho aí No sertão do Ceará Ok? Obrigado por assistir Deixa o like Valeu e até a próxima! Tchau